Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Tampouco foi assim, assim Não imaginei que te quero mal Apenas não te quero mais 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 Apenas não te quero mais